Em uma importante celebração, a Associação Beneficente Mulheres de Lenço comemorou uma década de atuação. Fundada em 2014, a organização tem sido importante apoio para pacientes em tratamento contra o câncer e suas famílias. Em razão do aniversário, a associação promoveu a campanha Solidariedade Premiada. Com apenas R$ 50,00, os doadores puderam adquirir um número e concorrer a prêmios, incluindo uma moto Honda CG 160, um veículo Fiat Mobi Like e um Renault Kwid Zen. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira. Kézia Serestrelo, ganhadora do veículo Kwid, compartilhou sua alegria com a nossa equipe. Eu me senti muito feliz, porque na verdade a gente ajuda, mas a gente não espera que vai ganhar. E aí para mim foi uma surpresa. Abençoei a associação e fui abençoada com o carro. A presidente da associação, Leonora Ferrari, fala um pouco a respeito da entrega dos prêmios. Foi uma cerimônia bem simples. Motivo, nós tínhamos feito outros planos, mas aí nós temos uma das nossas ganhadoras que estava com parente doente em Mato Grosso e aconteceu algo que ela teve que sair rápido, então por isso nós fizemos essa entrega rapidinho. E ela acabou não ficando, mas nós temos que louvar a Deus porque é um ciclo que se encerra. Nós estamos entregando os prêmios para ganhadoras, são as três de Rolim de Moura. Veja bem quem falou que só mulheres ganhou, uma das mulheres que ganhou o Fiat Mobi foi o esposo dela que comprou um dia antes do aniversário de casamento deles e ela foi sorteada. Então não foi mulher que comprou, foi um homem que comprou. Porque nós somos questionados, né? Ah, porque só mulheres que ganhou. Geralmente mulheres compram mais do que os homens. Eu não sei o motivo, tá? Mas é verdade. Então assim, porque sempre diz que mulher gasta mais. Mas a gente tem que louvar e agradecer o Senhor porque foi bênção. Nós conseguimos fazer a nossa campanha até o final. Não atingimos o nosso objetivo, mas tudo foi colocado nas mãos do Senhor e Deus sabe todas as coisas. Está aqui, os prêmios estão sendo entregues. Nós entregamos a moto ontem, né? E os dois carros estão sendo entregues hoje. Mas tudo foi feito com clareza, está tudo na nossa página. Vocês podem entrar, abrir e acessar. Tudo foi feito com muita clareza, porque em primeiro lugar nós temos que honrar o nome do Senhor. E depois a gente fazer o que agrada o coração do homem, mas primeiro agradar o coração de Deus. Então tudo está esclarecido, tudo está feito. Está aqui entregue os carros. As meninas estão muito felizes. Foi duas donas de casa e uma professora. E Deus tem abençoado. E nós só temos que agradecer esse momento tão lindo. A Associação Mulheres de Lenço continua sua missão de acolher e apoiar pacientes em sua jornada contra o câncer. Promovendo o desenvolvimento social e oferecendo serviços essenciais. A solidariedade da comunidade é fundamental para o sucesso dessa causa nobre. Para contribuir, basta fazer uma doação e abraçar essa importante iniciativa.